A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da CEMAST, entregou um novo ônibus para auxiliar nos cadastros das famílias beneficiadas pelo Cadastro Único e Bolsa Família. Com essa ida do Cadastro Único nas comunidades, nós abrangemos a oferta de serviços, programas e benefícios. Então o ônibus é uma grande conquista porque ele vai facilitar a nossa mobilidade em todo o município. O veículo foi adquirido com recursos federais, a fim de facilitar a locomoção das equipes de assistência social, até as famílias que necessitam da realização do Cadastro Único ou Bolsa Família. A gente percebeu que poderia fazer essa aquisição com recursos do governo federal, para poder ser mais uma unidade que desse suporte à zona rural, que desse suporte às localidades mais distantes do município, levando não só os serviços do Cadastro Único, que garante o acesso a vários programas do governo federal, mas também o atendimento e o acompanhamento das famílias do programa Bolsa Família. Legenda Adriana Zanotto